Tudo o que eu fiz pra você foi em vão Você não valorizou, só pisou no meu coração Tanto amor que eu te dei, cê só me fez chorar Agora você vem pedindo pra voltar Eu só tenho uma coisa pra te dizer Eu já te superei, não quero mais você Eu cansei de sofrer Você me deixou, mas quem perdeu foi você Cê não me deu valor, mas quem perdeu foi você Cê não valorizou, cê só me desprezou Mas quem saiu perdendo foi você Agora que alguém me deu valor por mim Cê pode desaparecer Tanto amor que eu te dei, cê só me fez chorar Agora você vem pedindo pra voltar Eu só tenho uma coisa pra te dizer Eu já te superei, não quero mais você Eu cansei de sofrer Você me deixou, mas quem perdeu foi você Cê não me deu valor, mas quem perdeu foi você Cê não valorizou, cê só me desprezou Mas quem saiu perdendo foi você Você me deixou, mas quem perdeu foi você Cê não me deu valor, mas quem perdeu foi você Cê não valorizou, cê só me desprezou Mas quem saiu perdendo foi você Agora que alguém me deu valor, cê só me desprezou Agora que alguém me deu valor por mim Cê pode desaparecer Cê pode desaparecer Cê pode desaparecer